Todo dia é dia do trabalhador, né? Pra quem não viu, a gente dá o play por aqui. Parabéns aos trabalhadores pelo dia do trabalhador. E eu digo parabéns porque nós que somos brasileiros não desistimos nunca. Mas a vida tá difícil. E mais difícil ainda no meu estado, no estado do Amazonas e na nossa Zona Franca. Quando estamos sendo atacados com decretos um atrás do outro. Vamos vencer, como já vencemos outros desafios. Mas o dia do trabalhador também é um dia de luta. Luta para que possamos salvar os nossos empregos na Zona Franca de Manaus e que possamos salvar o nosso modelo. O modelo Zona Franca de Manaus que nos ajuda a financiar todo o estado do Amazonas. e juntos vamos lutar para que a Zona Franca seja mais forte, para que o Amazonas seja mais forte e que nós tenhamos mais emprego e mais justiça e oportunidades em paz. Amém, senador! Olha só, a Maria do Socorro, ela também mandou áudio falando sobre o vídeo. Fala aí, Maria! Eu tô de apoio com o nosso senador, Eduardo Brago. Homens como ele que queremos pra defender a Zona Franca de Manaus. não deixar acabar com os empregos que tem pela Zona Franca de Manaus. São pessoas como ele que queremos no Senado pra defender o Amazonas. Ele está de parabéns. E conte comigo e conte com as minhas orações. Muito obrigado pelo apoio, Maria do Socorro. Obrigado. As suas palavras, elas realmente nos fazem fortes, né, Elani? Muito legal. Então, né, Márcio? Olha só. É verdade, é verdade. Minha gente, olha só. Todo mundo sabe que a Zona Franca de Manaus veio sofrendo ataques, não é mesmo? Tanto que na noite da última terça-feira, o senador Eduardo Braga esteve em uma audiência super importante com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, junto com a bancada do Amazonas em defesa da Zona Franca de Manaus. Exatamente, Elani. E todo mundo saiu esperançoso de que a justiça fosse feita da garantia da competitividade e dos empregos da Zona Franca de Manaus. E ontem foi um dia muito importante para o nosso estado, Amazonas. Importantíssimo! O ministro Alexandre de Moraes concedeu eliminar em ação movida pelo Partido Solidariedade a pedido de parte da bancada federal do Amazonas para proteger os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus, do decreto federal, que reduziu em 35% a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. E o senador Eduardo Braga, que fez parte dessa luta, você sabe disso, a todos que acompanham ele nas redes sociais, sabem o que ele vem causando, o que ele vem fazendo, vai explicar melhor para a gente sobre essa vitória de todos nós amazonenses. Fala, Dudu! Um dia importante para nós amazonenses, porque a decisão do ministro Alexandre de Moraes atendendo uma ação direta de inconstitucionalidade da bancada promovida pelo Partido Solidariedade garante a excepcionalidade dos produtos com processo produtivo básico na Zona Franca. O que isso significa? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os decretos de redução de IPI, eles serão excepcionalizados para os produtos da Zona Franca. Isso garantirá emprego, investimento, segurança jurídica, a Zona Franca de Manaus. Poxa vida! É tão legal ouvir isso! Garantia de emprego, investimento e segurança jurídica à Zona Franca e Manaus. E se você está se perguntando sobre essa liminar, o que acontece agora com o concentrado de bebidas, os produtos de informática e os outros produtos produzidos com processo produtivo básico? Fala, Dudu! Na realidade, o que ela faz? Ela suspende os efeitos para excepcionalizar. O que significa isso? Isso significa dizer que no caso dos produtos com processo produtivo básico, na Zona Franca de Manaus, está mantida as vantagens comparativas. Isso é importantíssimo para dar segurança jurídica à Zona Franca, para sinalizar aos investidores de que é seguro investir no Amazonas, é seguro investir na Zona Franca. E esses produtos, tanto o concentrado de refrigerante ou de bebidas, quanto os bens de informática, quanto os demais produtos produzidos com processo produtivo básico, todos eles da Zona Franca, estão excepcionalizados, portanto, assegurados os seus direitos constitucionais. Mas, Dudu, essa decisão já está ok ou o governo federal ainda pode mudar alguma coisa? Na realidade, eles podem entrar com duas medidas ainda. Eles podem entrar com embargo de declarações ao próprio ministro Alexandre de Moraes, mas o ministro manifestou na sua decisão cautelar argumentações bastante claras, o que não deixa dúvida para a medida de embargo, e eles poderiam entrar com um agravo que levaria essa decisão ao pleno do Supremo Tribunal. Portanto, a vitória de hoje é uma vitória importante, mas precisamos continuar trabalhando, continuamos tendo que estar atentos junto aos demais ministros do Supremo, porque esta matéria poderá ir à votação no pleno do Supremo Tribunal Federal. Ouviram, né? Tivemos uma vitória e aí a gente segue atento, a gente continua atento, a gente segue trabalhando. Fazendo um resumão, foram momentos bem difíceis o que a gente viveu nesses últimos dias, né, gente? A Zona Franca estava ameaçada, são mais de 500 mil empregos gerados e isso é muito sério. Falando nisso, inclusive, a gente vai agora para Maués, que seria uma das cidades afetadas diretamente com essa mudança, a gente vai falar agora com o Edilson Negreiros, que é da Rádio Guaranópolis de Maués. Nós aqui estamos aproveitando esse momento para informar a toda população de Maués, especialmente municípios adjacentes. houve uma liminar dada pelo ministro Alexandre em razão dos benefícios dos produtos da Zona Franca de Manaus e especialmente o nosso Guaraná, que está incluído o nosso produto básico da nossa economia básica de Maués, onde o senador Eduardo Braga teve uma participação muito ativa e os nossos parlamentares também. Então, o Amazonas está de parabéns, Maués está de parabéns, o senador Eduardo Braga também está de parabéns em relação aos outros companheiros de luta que conseguiram esta grande conquista para o nosso Amazonas. É isso que tínhamos aqui a informar ao nosso público em geral. Olha só, minha gente, nós ouvimos o Edilson Negreiros direto de Maués através da Rádio Guaranópolis, nossa parceira e vale lembrar também que não só Manaus ia sofrer com isso, mas também como o Maués a gente ouviu agora há pouco, presidente Figueiredo, Parintins também ia sofrer, sabe por quê? Que o Boi poderia perder o patrocínio. Então, minha gente, pelo amor de Deus, vamos fazer essa reflexão, vamos pedir ao papai do céu que a gente passe logo por isso para que tudo seja resolvido, para que a gente possa continuar garantindo os empregos. Então, o senador Eduardo Braga que é um, eu vou dizer, um cara, um amigo que leva muito a sério a importância do diálogo. Viu, minha gente? Agora, na última terça-feira, que fez essa reunião esclarecedora com o ministro Alexandre Moraes, isso prova mais uma vez que o senador Eduardo Braga e juntamente com a bancada do nosso Estado tem força e graças a Deus está tudo indo bem. Né, Dudu? A presença de todos nós conversando com o ministro Alexandre Moraes foi apenas para tirar dúvidas e esclarecer sobre o direito da Zona Franca em ser excepcionalizada e deixar claro que nós não queremos a nulidade do decreto presidencial. O que nós queremos é salvaguardar os direitos dos trabalhadores, os direitos da Zona Franca de Manaus excepcionalizando a Zona Franca desses decretos. Foi importante as conversas não só com o ministro Alexandre Moraes, mas também com outros ministros da Corte com quem nós estivemos conversando e esclarecendo detalhamentos que são muito específicos da lei da Zona Franca de Manaus. Com certeza, detalhamentos super necessários. Lembrando que nós não somos contra a redução do imposto, não. A nossa luta é contra a extinção da Zona Franca, viu? Contra o desemprego de 500 mil pessoas. A gente acabou de falar de uma vitória, de uma decisão super importante que protege a Zona Franca de Manaus. Que protege o modelo que garantiu vantagens comparativas por 20 anos, né, Dudu? Eu queria destacar porque essa decisão em cautelar, não se esqueçam que durante 20 anos o Amazonas ficou com uma medida cautelar, com uma liminar concedida pelo Supremo que nos garantiu vantagens comparativas durante 20 anos, até que o mérito dessa matéria foi julgado e nós acabamos aprovando as novas leis no Congresso Nacional. Portanto, essa vitória de hoje ela é relevante, ela é muito importante e nós queremos agradecer mais uma vez a sensibilidade do ministro Alexandre Moraes e dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Por todos que lutaram por essa vitória, muito obrigado.